O ano está chegando ao fim, mas antes de desejar o feliz ano novo, queremos agradecer a você, que tornou 2023 inesquecível. Obrigada a você que é mais que um cliente. É um dos integrantes da família Atlântica Maltes. 2023 foi incrível, pois você também esteve ao nosso lado na grande inauguração da nossa nova loja matriz, mais completa do que nunca. Foi especial porque você nos escolheu para realizar o sonho da sua Honda DER, que foram muitos sonhos de realidade. Obrigada. Obrigada. Quando você precisou, nós estivemos sempre aqui, trouxe para te atender da melhor forma. Sinta no setor de perto, dos atestores ou da piscina, deixando a sua moto Honda ainda mais completa e segura. Até quando você não pôde vir em uma de nossas lojas, estivemos com você com o nosso atendimento digital. Por isso, hoje, agradecemos a você, a essência do nosso sucesso em 2023. Desejamos para você um 2024 ainda melhor. Saiba que continuaremos ao seu lado aqui na Atlântica Maltes. Saiba que continuaremos ao seu lado aqui na Atlântica Maltes.